Eeeeeeeeee, aí galera Conrado falando, estamos aqui de volta com Orcs Must Die e finalmente, né, aleluia, graças aos céus. Tá, essa fase, essa é a Antepetopelda, faltam 4 fases para zerar. Uh, gostei desse Mas será que o dano dele é bom? Balista automático É uma balista pequenininha Porque uma balista mesmo é muito maior do que esse troço Vai, vai Carrega Olha, deu certo Não apareceu ainda o botão Deixa eu deixar uma tecla pra continuar Hum Pequeno, fraco e patético Por que você não me deixa ensiná-lo? Isso é o que o velho costumava dizer Eu vou comer seu coração e me banhar com seu sangue Ele também dizia isso Quando eu ficava um pouco bêbado Para mim basta Você jamais saberá os prazeres que poderíamos ter tido juntos Hum Isso ele nunca disse Nossa, acabei dando uma risada maligna sem querer Tá, eu vou ter que ver aqui Tem dois caminhos Tentar bloquear um deles eu acho que é inútil Se eu tentar de repente bloquear esse caminho todo É muito largo pra eu tentar bloquear O que eu posso tentar fazer De repente é bloquear ele aqui em cima Aqui Que aí não vai conseguir passar Será que eu tenho como vender ele? Não, pelo jeito não tenho Eu não vou ter como passar aqui Pelo jeito Eu não tenho como impedir eles de virem Eu vou ter que colocar armadilhas o suficiente pra Segurar eles Tesselões, eu não lembro o que esse aqui faz Aumento de feitiço, papapá Geral mais moedas Culturas, ganhabilidade e defesa Contra-ataques de raiz Eu não entendo Eu vou pegar essa daqui de novo Vamos lá Nós vamos Vamos deixar aqui Deixa eu pegar as armadilhas Vou pegar Paladino, ele Arqueiro, blá 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 Não, deixa eu tirar isso daqui Porque tá fazendo merda Pegar esse Esse pra jogar os carinhas na água O raio Que alguém disse que é bom Não sei porquê Pegar esse troço Ele, o paladino e esse trocinho Não vou pegar barricada Eu não acho que vai ser útil Eu vou me lascar muito por fazer isso Mas eu acho que não vai ser útil Esse aqui não vai adiantar Porque não tem nada aqui que eu tenha visto que serve Tipo que tenha teto pra ele ficar Vou pegar esse E uma última Uma última Uma última Uma última Uma última Uma última Que será Que será 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 Hum Não sei Esse Não Vamos pegar Ah galera Me ajuda Eu não sei qual que eu pego Eu não sei qual que é útil Eu não sei Vamos pegar esse logo Vai Caramba Certo Agora a gente faz o que Vamos colocar armadilhas desse lado Peraí De que lado que tá saindo Ah Eles vão vir daquele lado lá Primeiro Então já vamos colocar Algumas aqui Ó A gente põe isso Aqui Pra quando passarem aqui Já levar dano Já sair Tomando tiro na cara A gente vai colocar Ah Será que se eu colocar ali Ele vai dar dano Eu não sei a distância Que esse troço alcança Colocar aqui Colocar outra aqui Eu vou colocar O paladino Acho que vou colocar ele aqui Ah não Vamos colocar ele aqui E colocar esse trocinho Aqui A gente põe outro paladino E a gente vai colocar Três arqueiros Aqui em cima Colocar três aqui Por que será que tem Barril de explosivo Aqui em cima Os bichos vão subir aqui Que bizarro Aqui 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 Vamos lá Lá vem Tô errando tudo Maravilha Errei Ah Tão vindo do outro lado Também Ah merda Bastante brincadeira Droga Eu devia ter desconfiado Que eles iam vindo Dos dois lados Caramba Viu De novo Vindo dos dois lados E morra Isso Dois Vamos lá Vamos sair E vamos meter porrada Morram todos Agora deixa eu correr pra cá Oh 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 Não Safadinho Matei Uh Por que esse paladino Tá brilhando Certo Vamos colocar aqui Um desse Outro desse Ah Eles tão vindo do meio Agora Que que é isso Ah Tá de brincadeira Que acho Vamos matar todos Errei Vamos matar tudo Matei Errei Errei Matei Morreu Certo Agora vamos comprar disso aqui O jogador se move 20% mais rápido Tiros na cabeça causam 25% mais dano E mortes contínuas na cabeça aumentam a precisão Retiço Gera mais Morres Armadilhas 75% Guardiões Nas proximidades Regeneram a saúde do jogador Regeneram a saúde do jogador Não Vamos pegar esse aqui Tome cuidado lá fora Tome cuidado lá fora Com quem você pensa que tá falando moça Vamos pegar mais arqueiro Porque arqueiro Não sei porque Eu sempre adorei arqueiro Arqueiro ajuda pra caramba Põe um aqui Mais um aqui Mais um aqui Vambora Ah tá vindo o ogro Você tá de brincadeira Tá de brinques com a minha face Morre bicho Morre bicho Ai droga Ah não dá pra atirar lá Morra ogro Certo E eu tô vendo Ah tá vindo bicho voando também Maravilha Isso foi divertido Morreu Morreu Ótimo Morreu Tá morto Já era Morreu Vamos colocar mais dessa aqui Ahn Ai ai E agora Meu Deus Olha o tanto de bicho que tá vindo Morreu Morreu Na cara Uh Consegui matar tudo Milagre Vamos colocar mais um desse aqui Hum Não sei o que colocar Deixa eu ver se tem alguma coisa pra comprar aqui Vamos pegar esse Ahn Tá vindo bicho Tá vindo bicho Tá vindo bicho De tudo que é lado Maravilha Vamos matar bicho Errei Errei Ah Vem cá bicho Morran todos Morran todos Legal Legal Alguns paladinos caíram Já levantaram Maravilha Deixa eu ver se tem mais uma coisa pra comprar Vamos comprar isso Vamos comprar isso Eeeh Maravilha E agora E agora Quanto mais paladino melhor Colocar mais um aqui Colocar mais um aqui Pra fortalecer né Vamos colocar mais um aqui Fiz cagada Acho que eu coloquei paladino demais Mas não tem problema não Vamos lá Um ogro Oh Na cara Na cara Morreu Morreu Dragãozinho Quer dizer morceguinho do mal Ah Diacho Morreu Tem algum bicho É o dragãozinho Oh Olha lá Cara Essas balistas São boas pra caramba Não essa né Porque eu sou ruim Mas essas balistas aqui São muito legais Gostei Cara Gostei muito delas Ah Vamos colocar mais um aqui né Já que arqueiro aqui Tá ajudando tanto Vamos lá Deixa eu pegar a balista Eu não sei usar ela Mas vamos usar Vamos usar ela O máximo de tempo que der Ah Quer saber Bum Morram todos Faça não Um bicho Tá Tem um Ah é morcego Eu esqueci Eu esqueço Que vem morcego Por cima Eu esqueço Ah vou pegar os orcs zumbis Orcs zumbi É uma boa Cara Orcs do bem Quer dizer Zumbis do bem Na cara Beleza Vamos pegar esse aqui Vamos fazer assim E vamos pra cá Vamos matar eles Uia Matar o Gnol Sempre que eu puder Eu tenho que matar o Gnol Do lado de cá Deve ter Gnol também Não Caramba Não tá tão difícil assim Tá Isso aqui Aumenta minha velocidade Tá Eu não vejo necessidade De comprar isso Vou pegar mais paladinos Porque quanto mais paladino Melhor Paladino Paladino Caramba Vou pegar um desse Aí eu vou pegar esse bagulho aqui Colocar aqui Esse aqui Vamos colocar mais um Quanto mais dessas melhor Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho é esse cara? Bom, sei lá Ahn Vamos colocar um desse aqui Ah, tem um orquizinho aqui Orquizumbi do mal Quer dizer, do bem? Ê Meu Deus O que é aquilo? É um ogro Normal É um ogro Calma Morre Droga Você matou o meu orquizinho Uh, mataram o ogro Vai, já foi Nossa senhora Que coisa rápida Vamos colocar Mais um desse Aqui Colocar mais um desse Aqui E colocar um desse Aqui em cima Vai apanhar, bicho Morram todos Vamos lá Na cara Na cara Na cara Na cara Ah, moleque Ah, moleque Ah, moleque Sou foda Demais Mais um desse Mais um desse Tem que colocar Ah, não dá pra colocar mais guardiões Guardiões Então vamos colocar desse Tchau 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 Caras malvados Uh, que barulho Ah, uia Vamos pro lado de cá Uia Morra Morram todos Morram todos os orques Malditos Todos os orques Devem ser esquartejados Ah, negado Agora só tem mais uma wave Essa wave eu acho que vai ser bem grandinha Vai ter só uma Só uma wave sozinha Só uma sozinha Sabe? Só uma sozinha Assim, sozinha Sim, eu sei que eu tô falando merda Mas você ainda Não posso colocar mais guardiões Então vamos colocar desse Ó ali Ó ali Ó aqui Tá aqui Quantos tem ali? Tem Seis Vou colocar mais um aqui Vai ver que Quando coloca mais Que é uma maravilha Quanto mais tiver melhor A gente põe aqui Não Vamos colocar esse E lá do outro lado Esse E aí vamos colocar Desses aqui 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 Vamos embora Vem Vem bichinhos Uh Um ogro Morram todos Vamos de novo Certo Certo Tem que matar os gno's Porque gno é problema Ah Tô preso aqui Não quero andar Morra ogro Morram 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 Todos Morram todos Passei É isso aí Galera Ah Uh Ah Estamos chegando no final do jogo Ah Quatro Quatro caveirinhas Bom É isso aí Galera Comenta o que vocês acharam Então dessa vez Eu acho que eu acertei Na estratégia É E eu ainda tô pra trás De todo mundo Bom É isso aí galera Muito obrigado A gente se vê na próxima E Falou B 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho